Fala rapaziada, bom dia, bom dia, chegando assim ó, no clarear do dia 5 da manhã, 8 pesca hein, aí ó, aqui ó, a parte aí de hotelaria, aqui já tem o estacionamento ó, pra gente parar, já para ali pertinho do tanque, vamos parar o carro aqui ó, já do lado da escada aqui de acesso, olha só esse dia amanhecendo galera, que top hein, compartilhar com vocês aí que isso faz parte da pescaria né não, descarregar o carro aqui, descer lá para a beira do tanque, escolher um pontinho legal, 8 pesca 2024, vamos lá. É rapaziadinha, vocês viram aí a gente fazendo a entrada né, no pesqueiro, descemos aqui, agora 6 horas da manhã, ajeitamos os equipamentos aqui, fizemos a primeira discagem do dia, e adivinha aqui que aconteceu, a boinha já desceu, estamos aqui mais uma vez na beira do tanque, pesqueiro Boito Pesca 2024 hein, atualizar aí para vocês ó, como tá esse paraíso da pesca esportiva, tô aqui com o Heitor mais uma vez, meu amigo Gabriel também, é claro né galera, não vai faltar dica, sistema, tudo que funcionar aí durante o dia eu compartilho com vocês, materiais também, vamos lá, vamos lá, mandar um abração já para o Isaac, faz um tempo que ele pede aí um abraço aí nos vídeos aí ó, Isaac, tamo junto hein, abração aí, o sol vão para você, a todos que pedem aí para a gente também, já fica estendido aí a todos vocês, olha lá, solzão nascendo, a varinha tá aqui ó, já trabalhando, começo do dia, começa aí agradecendo o Brunão, o Brau, pelas portas abertas aí para a gente, certo? E o peixe tá aqui ó, veio na manhinha, pegou o torpedinho naquela sutilidade fantástica, e tá brigando aqui ó, na beiradinha, fazer de tudo para tirar ele aqui ó, mostrar o primeirão aí para vocês rapaziada, vamos ver se sai, ô, tamba, é tamba, mostrou a cara hein, aí ó, Gabriel, tá na mão, que legal, tem que pegar na cabeça dele ó, tá no balaio, Gabriel me ajudou aqui, vamos liberar ele, padrãozão top que o Boito Pesca tem, colocar aqui já ó, no tapetinho, liberar o primeiro do dia, olha aí que coisa linda hein, já mostro para vocês. Aí galera, tá aí ó, telinha cheia para vocês, iniciando o dia com esse belo exemplar de tambacu, muito lindo, inteirinho, bati ele ali no meio com um torpedo, uma montagenzinha que eu fiz com uma esquinha natural, e ele veio até a margem aqui ó, brigou, 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 chique demais, pedi para o Gabriel dar uma passadinha de tela aí nele ó, da cabeça ali até a cauda, mostrar ele em detalhes aí para vocês, e a gente já vai fazer a soltura, mandar o bichão aí para a água e continuar a nossa pescaria que só está começando galera, chique demais hein, isso aí é Boito Pesca ó, esse padrão bem legal, peixes bons, certo, sempre surpreende a gente aí ó, com bons exemplares, tapetinho nele, quer ver o banho, quer ver o banho, olha aí ó, valei, valeu Gabriel, tamo junto, e aí Gabi, como é que tá irmão? Gatado já, você tá doido, é a varinha da sorte? É a varinha da sorte filho, você tá doido meu irmão, eu tava ali conferindo a isca ali, que eu armei ali no cantinho para uns peixes de couro, fui lá, olhei a isca, arremessei, a hora que eu olhei, tava desse jeitinho ele aqui ó, com a varinha dobrada brigando com o peixe, que da hora mano, de fundo ó, uma fichinha de sangue, primeirão do dia dele aí ó, já o segundo para mostrar para vocês, então me briga, trabalhar direitinho né, pra trazer mais esse, é isso aí, tá pescando ali ó, com um torpedinho ali, aqui armou a uma fichinha de fundo, o torpedinho tá com o minhoco, meia água, e a uma fichinha aí no fundo, a de sangue ó, dando resultado aí para ele, que legal, e o boito pesca ó, e seus peixinhos briguentos, mais uma briga boa aí ó, pegam passar água aqui, para a hora que o peixe, ele tem uma rebojadinha ali, a gente já cata ele, que da hora ó galera, o sol nascendo aqui ó, como vocês viram aí, a gente chegou de madrugadinha, pegamos o pontinho aqui ó, que eu gosto de ficar, sempre gosto de pescar aqui nesse lugar, sempre conto assim ó, um, dois, três, paro no quarto quiosque, ou no quinto, assim que desce a rampa de acesso ali ó, gosto de parar aqui, fazer minha pesca e tá sempre aqui ó, sempre a gente tem resultado, tá chegando o bichão, aqui ó galera, tá no balaio ó, mais um para conta, vamos liberar o bicho, aí galera ó, tá aí ó, devidamente liberado, coloração clarinha dele né, olha que peixe bonito, olha aí ó, rabão do bicho, as nadadeiras dele aí ó, tudo inteirinha, faltando nada, olha o cucuru dele, tá até amassado ó, esse aí perdeu a direção com o GPS, acho que deu na borda do tanque, top demais meu irmão, parabéns hein Gabriel, show ó, vamos atrás demais, é isso aí, vamos lá ó, mostrar mais uma passadinha de câmera aqui só pra vocês, vou mandar o bichão pra água, vamos lá, vamos atrás demais, olha a salva desses peixes ó, briga, 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 a gente mostra ele e sai nesse gás, parabéns irmão, top demais, ó galera, uma pauzinha aí na pescaria, pra mostrar pra vocês aqui ó, um novo espaço, bem legal que o Boito Pesca aqui ó, inaugurou recentemente, que é o Espaço Kids, certo? Vou mostrar aqui pra vocês, olha que legal esse espaço aqui ó, pra criançada fazer a festa enquanto você tá pescando ali, aí se divertindo, né, fazendo uma pescaria bacana, desfrutando de toda a estrutura do Boito Pesca, tem aqui ó, esse espaço com brinquedos aqui ó, todo forrado aqui ó, com EVA, escorregadorzinho ó, que bacana, todo decorado ó, olha que espaço sensacional, pra você tá pescando ali, curtindo a estrutura do Boito Pesca, e um lugar pra criançada aí, curtir, certo? Olha aí que bacana ó, o Boito Pesca sempre investindo muito aí na infraestrutura, pra melhor receber não só você, mas a sua família inteira. E ó galera, isso daqui ó, é um novo banheiro feminino, feito aqui ó, no fundo do salão do restaurante, certo? Olha o capricho disso aqui, e aí Brau, show de bola hein irmão? É, a mulherada tá com luxo aqui agora, luxo? Aí cara, banheiro no desperto do palco, no fundo do salão tem sol, espelho né ó, mulherada gosta de vir aí ó, fazer aquela fotinha, que tá pertinho ali ó, do palco, curtindo bastante, ó, estrutura sensacional, novos espaços aí ó, show demais hein? Ficou top hein Brau? Legal né? Top, top, top. Olha aí esse banheirão aí, show investindo. Vem pra cá. Valeu. É a mulher ligando né Robson? É pra ir embora ó, já venceu a diária. Ó galera, tô com o meu amigo Robson aqui ó, beleza? Lá de Campos do Jordão né? Campos do Jordão. Acompanha a gente aí ó, desde o comecinho do canal, ele tá engatado com peixe aqui ó, tá pescando ele e o pai dele aqui, falei pra ele, a hora que você pegar você me chama aí, que a gente vai mostrar esse peixe ó, vai me dar essa honra meu irmão, vai me dar essa honra. Da hora, olha que briga galera, tamba na ponta da linha, direitinho? Olha que bonito cara, deixa eu passar pra você. O que é isso Carrobson? Calabresa. Calabresa meu irmão. Aí meu irmão, se não escapar mais, aí conhece. Aí galera ó, aqui no Passaguá a gente vai liberar ele. A gente já mostra aí pra vocês, parabéns hein Robson? Obrigado, obrigado. Top demais cara. A gente trava ali no celular ó, primeira amostragem do peixe aí pra vocês ó, pretão. Cortezinho legal, já dá pra dar aquela emoção, esticalinha né Robson? Isso aí. Parabéns meu irmão. Aí galera ó, estabilizadinho aqui ó, pra vocês, peixe aí do meu amigo Robson, agradecer hein Robson? Obrigado por tudo, obrigado pela honra, prazer conhecer você e seu pai aí ó. E cara, pra coroar aí ó, esse tambaco lindo aí ó, na ponta da linha, pra mostrar pra vocês. Chique, chique, chique ó, direto do Campo de Jordão. Pô, segue o Juliano lá que o rapaz é a gente boa viu, cara é firmeza, humilde, humilde. Tamo junto. Tamo junto Robson, obrigado cara, que honra meu irmão. Vamos mandar o bichão pra água lá. Vai galera, vai pra água bichão, vai dar alegria pra outro pescador, parabéns Robson. Obrigado demais meu irmão. Tamo junto cara. E ó, se pegar de novo, me chama que eu venho mostrar. Ó galera, pra não ficar devendo pra vocês aí, o sistema do primeiro peixe que eu tirei, vou compartilhar aqui com vocês. Isso daqui ó, torpedo poitado, chumbadinha 15 gramas do canal, montagenzinha simples aqui com engate rápido, conecta a boia torpedo, Plutão da Storm Fishing, tá? Plutão é uma boia de 63 gramas, tamanho do chicote ó, importantíssimo. Isso daqui ó, igual eu mostrei pra vocês numa dica aí, há uns vídeos aí atrás, certo? E aquela isquinha natural, sobe pra linha, finaliza aqui ó, na pontinha. Agora o miocosu quebrou, depois de vários arremessos, certo? Mas ainda dá pra continuar usando ó, fica desse jeito. Isso daqui ó, o sistema que rendeu esse primeiro exemplar sensacional aí que vocês viram, certo? Nesses outros materiais, QR Code tá na tela, chama, a gente envia aí, você recebe isso aí ó, na sua casa. Tá aprontando aqui ó, dando trabalho pro nosso amigo aqui ó, sorte que a gente boa, mano. Você é que cidade que você é? Tô aqui de Boituba mesmo. Boituba, como é seu nome? Meu nome é Robson. Ô Robson, obrigado aí pela ajuda, viu mano. Tô aqui a pegar, hein. Vamos pra cima. Tamo junto, gente boa demais, cara. Aí, tá aí ó. Aí galera ó, o Heitorzinho aqui ó, fazendo a apresentação do peixe. Acabou de sair aqui ó, o Gabriel tirou. E aí, bonitão Heitor? Ah, o sorrisão dele, ah, o sorrisão do Heitor. Top demais. Vamos mandar ele pra vida, Heitor? Sim. Vai pra vida, vai pra vida. Tchau, obrigado. E é isso aí, rapaziada ó. Outro sisteminha funcionando. Mais um peixe aqui na ponta da linha. Agora bateu aqui ó, na boia cevadeira Apolo, da Storne. Cara, pensando em uma baixada. Tava aqui preparando uma varinha aqui pra mudar de isca. Olhei. Sabe quando a gente olha lá, só vê? Aquele copo preto pra cima assim. E a boia dando aquelas pinicadinhas assim na água. Falei, ah, opa. Tem coisa boa ali pra gente. Tirei, dei uma enrolada, cara. Recolhimento bom aqui dessa Black Tamba. Carretilha sensacional da Marulha. Deu pra recolher bem via a ponta da vara, dando aquela deitadinha. Eu pus, fisguei. Tá aí ó. Feixe na ponta da linha. Chegou aqui na beiradinha. E aí, Gabriel. É Tamba, pai. É Tamba. E o Brau sempre dá sorte. Toda vez que ele passa aqui, né, pega um peixe. Mais um, Brau. Mais um, Brauzinho. Chama, foi tu show, meu irmão. Que legal o peixe. Ih, ó. Chique, chique, chique. Ó. Ah, estacionado o bicho. Liberar ele ali, a gente já mostra aí pra vocês. Tome Tamba na ponta da linha, hein, meu irmão. Aí, galera. Aí, ó. Mais um Tamba aí pra conta. Devagarzinho, né, vai achando os bichão. E que pescaria aí que já vai se desenhando pra vocês, hein. Muito show. Sempre com muito peixe bom aí, ó. Na ponta da linha. Olha isso daqui, Gabriel. Filma a bocona do bicho. Ah, moleque. Isso aqui é natural, hein, galera. Funciona demais aqui. Quem quiser vir no Boito Show aqui, ó. Fazer excelentes capturas. Tá? Chama a gente. A gente envia. Vocês recebem aí na casa de vocês. E aí, ó. Peixão lindo, ó. Moco perfeito. Top, top, top. Vamos mandar pra água. Vamos atrás de mais peixe. Vamos embora o bicho. Vamos embora. Isso aí, Boito Pesca, meu irmão. Galerinha, sisteminha aí do segundo peixe, tá? Pra não ficar devendo informações pra vocês. Segundo sisteminha, ó. Eu montei, ó. Eu montei. Poitado também, certo? Só que eu utilizei uma boia cevadeira, ó. Apolo da Storm Fishing. E fiz um chicote um pouco mais curto, tá? Aqui é um chicotinho de mais ou menos aí seus 20 centímetros. A isca aqui, ó. Isca é natural. Minho Cossu, Anzol, Pacu, 3 barra zero, tá? Excelente pra esse tipo de pescaria. Essa mesma linha aqui, a que eu tô usando na outra carretilha, tá? A Trilon Number One Black Color 037 da Mazaferro. Quem quiser conferir, ó. Linha sensacional. Só acessar o QR Code que tá aí também na tela, certo? Mandar pra água ali e continuar a nossa pescaria. Chama, hein? Aqui chama, hein? Mais um aí, ó. No Boito Show. Cê tá doido. Top demais. Achando os bichão aí, né? Na verdade? Vai acertando um e outro aí, ó. Acertando um e outro. Dourado nada. É tamba. Ele sabe que tá gravando, não olha, mano. Bateu no que, ô Gabriel? Na... No Minho Cossu. Esquinha viva. Cê é louco. Naturalzinha fazendo a boa aqui hoje, hein? Salvando a pescaria. Salvando de tudo. Pode ficar doido. Aí, ó. Top demais. Tá chegando aí, ó. Ó, galera. Carretilho, ó. Excelente custo-benefício, ó. O Gabriel tem pescado no Garça Branca. Boito Pesca aí comigo, ó. Barata. Boa. Drag bom, né? Freia bem. Freia bem. Quem quiser a carretilha. Arremesso, né? Arremesso, arremesso bem. Quem quiser carretilha aí, ó. Com um bom custo-benefício, ó. O QR Code tá na tela aí. Só chamar, a gente envia pro Brasil inteiro, ó. Carretilha top. Boa e barata. Configuração top. E o custo-benefício excelente. E mais uma vez fazendo uma bagunça no tanque. É. Pelo amor de Deus, hein? Ó, galera. Chegou aqui o peixe, ó. Torpedinho é o Plutão da Storne, né? Que você tá usando. Aí, ó. Mediazinha boa, hein? Parece que o tio. Frouxa a linha. Aí, garoto. Ah, agora cresceu, hein? Agora cresceu. Já pode levar pro lá que escapou. Top, hein? Ó, valeu, hein, rapaziada. Agora ele fez bagunça. Agora ele fez bagunça, ó. Na varinha do outro amigo. Como é que é o seu nome? Rafael. Rafael. É aqui de Boituva também? De Boituva também. Da hora. Obrigado, hein, moleque. Cara, desculpa a bagunça aí, ó. Sorte caro, rapaziada, que é gente boa. Se não, eu já ia jogar o Gabriel no tanque, galera. Ó, peixe bom. Mais um tambacu. Esquinha natural fazendo a diferença. Galera, a gente tá pegando peixe, tá acertando. Padrão bom, né? Na pescaria. E olha aqui, ó. Naturalzinho, ó. Acabou de... Acabei de jogar e já tinha ido. Joguei, virei as costas e foi. Tá caída, né, Gabriel? É. Joguei, virei as costas e falei, ó, tipo, torpedo foi. Ó, monta um kitzinho com a gente, ó. Torpedinho da Storn, excelente pra pescar com isca natural. 63 gramas. Tem a isquinha natural também. Só ser feliz, né? Só ser feliz. Já vou mostrar pra vocês ali o resultado. Aí, galera. Tá aí, ó. Mais um pra vocês. Tá bom ou não tá? Padrãozão aí, ó. O Boito Pesca não decepciona. Sempre que a gente vem aqui, cara, é garantia de briga boa. Peixe bom na ponta da linha. Esses monstros aqui, ó, sempre dá a cara. Qualidade da água aqui sempre muito boa. E tá aí, ó. Gabriel conhecendo mais um pesqueiro. E acertando aí, ó. Uma pescaria bacana. Pegando belos exemplares. Parabéns, peixe lindo. Olha lá, o Heitor fazendo um carinho no bichão. É lindo, né, Heitor? Top demais, garotão. Vamos mandar ele pra água e vamos atrás de? Peixe. Vamos atrás de peixe, garotinho. Vamos lá, galera. Soltar esse aí no tapetinho. Vamos mandar ele pra água. Água nele, água nele, água nele. Já tomou banho? Já. E vamos tomar ovo. Vamos tomar ovo. Parabéns, irmão. Top demais, velho. Fala, família. Voltando aqui, galera. Pra finalizar com vocês aí, mais um vídeo. Pesqueiro Boito Pesca. Tô muito contente de ter retornado aqui pra esse paraíso da pesca esportiva. Um dos maiores aí, sem dúvida, complexo de pesca que a gente tem no Brasil. Sensacional demais. Finalizando mais um vídeo aí com vocês. Obrigado pela companhia. Semana que vem tem muito mais pescaria aí pra vocês. Aproveitem todas as dicas. Se inscreva no canal. Até semana que vem. Valeu! Vamos lá. Vamos lá.